Boa tarde gente, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o canal, de tudo fazendo um pouco. Obrigado a todos que acompanham o meu canal. O canal não é do povo, dos inscritos, o canal é dos inscritos, de todos que acompanham e visualizam os vídeos, fico muito grato. E quem puder dá um like aí, se inscreve quem for inscrito, se inscreve, compartilhe, dá uma compartilhada, isso aqui não pode ficar aqui não. Dá uma compartilhada, para melhorar, dá uma força aí gente, não custa nada, dá uma força aí. É só eu sozinho para mandar isso para frente aí, só eu sozinho, sozinho e Deus. Mas o Deus chegou lá se Deus quiser. Ninguém curte quase meus vídeos não. Eu vejo vídeos aí pequenos, curto, longos. É negócio meu que eu faço, mas ninguém vai no meu, vai no outro. Não sei o que é que é. Aqui eu estou fazendo a massa das minhas bolachas. Minhas bolachinhas. Chamada de orelha de velho. Para tomar café. Aqui eu vou colocar uma colher de chocolate, nescau. Nescau. No pleno nescau eu já coloquei açúcar, gosto. Você põe açúcar a gosto, que é o jeito que você quer. Sal. Mas não faz com o rio não, porque você vai ter que voltar para cá. Você caiu, mas você vai ter que voltar para cá. Entendeu? Já coloquei, agora nescau, açúcar. O ovo já está lá embaixo. Duas colheres, duas colheres grandes de leite em pó. Duas colheres, duas colheres e meia. Coloca logo, passa logo. Agora aqui eu vou misturar aqui. Vai misturado aqui para depois eu vou cortar o óleo. A manteiga. Isso aqui, gente, ó. Aí tem que bater na mão, bata na mão. Vai tomar com café, não tem melhor. Eu adoro. Então, um pouquinho de manteiga, já tem leite. A manteiga está fácil. Negócio é só sentir o sabor. É só o sabor, gente. É só sentir o sabor. Vira para cá, tem que ficar virado para cá. Entendeu? Tem que ficar virado para cá. Aqui. Isso aí. Já quando eu não tenho... Eu não tenho aqueles fone. Aqueles fone que põe aqui no pescoço. Aquilo ali não sei quanto é que é. Diz que tem de cento e pouco. Aí você bota o celular lá longe, lá e pega a voz limpinha. Mas até agora eu não tenho. Cadê dinheiro para comprar? Não tem ajuda de ninguém? Não tem ajuda de nada aí. O que eu estou ganhando do YouTube é só em centavinho. Para quem que chega a cem reais, só pode sacar com cem reais, todo mundo. Entre os anúncios, só paga um centavo. Os anúncios só pagam um centavo. Aí não vai para chegar a cem reais para fazer um saco, aí não vai demorar muito. Mas nada custoso. E agora eu não tenho vontade de desistir isso aí. Perder tempo. Fico perdendo tempo aí às vezes. Ninguém... Ninguém passa nos vídeos lá. Ninguém se inscreve. Faço vídeo curto. Ninguém se inscreve também. Curte. Visualiza, mas... Visualiza, mas não se inscreve. É diferente das outras redes aí, das outras plataformas aí. É muito diferente do YouTube. O pessoal não... Chega junto quase não. É só o pessoal pesquera aí, o que tem mais famoso. Entendeu? Gente mais famosa. É muito diferente das outras plataformas. A gente lança um vídeo, rapidinho o pessoal lá compartilha. Compartilha logo. A curte. Rapidinho. Rapidinho chega mil visualizações dessas outras plataformas. Qualquer vídeo você lança. Porque eu lanço que eu não faço vídeo. Não é só para o YouTube não. Eu vou estar aí com você, outra plataforma aí, como eu vou dizer o nome. Eu sempre vou ganhar dinheiro. Eu sempre estou tirando um dinheirinho lá. Sempre, sempre estou tirando um dinheirinho lá. Não cai fora não, cara. Que senta o governo não. O governo não é nada de graça para ninguém, não. Ah, vai lá. Agora é o seguinte. Colocar uma água frioitada aqui, ó. Agora eu vou bater. Agora eu vou bater. Eu vou bater onde está o bicho. Haja braço. Já dá vontade de eu fazer bolinho. Fazer aqueles bolinhos. Que é gostoso. Mas dá muito trabalho. Gasta muito mais. E esse aqui é mais rápido. Com as bolachas assim, desse tamanho. Mas depois eu corto e incluo isso. Cadê o pano daqui? Cadê o pano daqui? Tá, tá aqui. Aí eu corto e incluo isso. Volto já, gente. Daqui a pouco estou voltando. Pronto, gente. Tá aqui a frigideira. Que eu gosto de fazer nela. Aqui a frigideira. E aqui eu ponho um pouquinho de óleo de nato. Que já tem óleo lá na massa. E boto só um pouquinho de óleo. A cada um que eu faço. Já está pronto, Getor. Dá o creme. Dá o creme, Getor. Mexer, 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 mexer. Mas eu não gosto de tirar nem com essa não. Gosto de tirar com essa coxa aqui. E essa aqui já é a medida certa. Eu só bato com essa de pau. Agora para me botar na frigideira. Colocar na frigideira. Coloco com essa aqui. Porque já sei a medida certa. Ó. A cada uma. Não é cheia demais, não. Tá ligado. Pronto. 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 E aí Dá uma balançada assim Ela se solta todinha É toda solta Depois é só virar com a espalda É dois minutinhos pra lá E dois minutinhos pra cá Se o fogo estiver alto é rapidinho Eu não gosto de fogo alto não Porque queima Ele agora está noz Essa boca não é muito alta não Esse aqui é o prato que eu coloco elas É o prato de um papá Daqui a pouco eu mostro mais Olha aí gente A primeira Saiu pequenininha Tá quente Ai gente Ai gente, ai gente Mais um ó Mais um Agora mais outro Mais um pouquinho de óleo Já está aqui na medida Na coste Pronto Daqui a pouco Daqui a pouco sai mais uma Fornada Ai, ai, ai Pronto gente Finalizei de fazer minhas broas Está aqui Minhas broas aqui Ó gente Deu oito Aquela massa Ainda fiz oito broas Dessa Aqui embaixo tem mais Aqui Depois eu vou cortar Ela Em cruz Uma dessas Dá quatro pedaços em cruz Igual a parte do bolo Aí Em quatro Em quatro pedacinhos Aí eu vou Coloco Coloco dentro Um recipientezinho Aí eu guardo Quando esfriar Eu não deixo fora Porque está muito calor Aqui no rio Está muito calor Se deixar fora Pode estragar Eu ponho na geladeira Aí Todo dia No café Uma Tardezinha Na hora do lojo Outro café Agora eu vou passar café Agora Para daqui a pouco Passar para dentro Valeu gente Gente Agora eu estou passando café Aqui Está passando café Agora Eu já botei Na cafeteira E a pouco Tem café pronto Para comer Com broazinha Eu chamo broazinha Esses bolinhos Eu chamo bolinhos Eu chamo broaz Gente Dá o like aí gente Dá o like Se inscreve Compartilha Curte o vídeo E dá um like Curte e dá um like Se inscreve Se não for inscrito Valeu gente Agradeço muito a todos Deus abençoe a todos Que Isto fazendo Eu quero mandar um abraço Aqui Para a gente Que sempre Estou no meu canal Aqui Meus amigos Aqui Priscila Priscila Cassiano Um abraço Priscila Cassiano Priscila Cassiano Priscila Cassiano Já Janaína De tudo Fazendo De tudo um pouco Quase o nome do meu canal Um abraço Janaína Vitor Hugo Um abraço Vitor Vitor Hugo Souza Super Bacana Um abraço Mariane Um abraço Rubens Ferreira Um abraço Rubens Canal Chete Da Preusa Lá de Pernambuco Ela sempre está Sempre ela vai De meus vídeos Sempre curte É o canal Da Creusa Um abraço Creusa Tudo de bom Minha amiga Saúde e paz Para você Tudo de bom Sebastião De Paulo Um abraço Sebastião Deus abençoe Tudo de bom Lara e Ana Um abraço Para vocês Tudo de bom Lafayette Pereira Rocha Um abraço Tudo de bom Para você E Jaque Gomes Roteiro Retro Um abraço E tudo de bom Deus abençoe a todos Sebastião De Paula Um abraço Sebastião De Paula Isso aí Música e sucesso Canal Música e sucesso Vamos lá no canal Música e sucesso Isadora Isadora E Miguel Souza Um abraço Isadora Tudo de bom Deus e Dete Amos Um abraço Florinza De Jesus Um abraço Tudo de bom Mara Andra Anderson Marco Anderson É Marcos Anderson Um abraço Marcos Sempre Ele curta Meus vídeos Ana Clauda Um abraço Ana Tudo de bom É isso aí Gente Tem muita gente De tudo um pouco Maria Sueli Olha no canal De tudo um pouco No canal Da Sueli Gente Dá uma força Lá pra ela E como dá uma força Pra minha amiga Oxente Canal Oxente Da Creusa Dá uma força Lá pra ela Gente Ela também Era sozinha Igual a mim Mas vamos que vamos É isso aí É isso aí Um abraço Tudo de bom Gente Se inscreva aí Um abraço A todos E quem eu mandei Um abraço Depois eu mando Novamente Eu vou aqui Agora eu estou Podendo Meu computador Deu problema Amanhã eu vou ter Que mexer nele Pra ver O que é que está Acontecendo Aí estou podendo Entrar no computador O celular é difícil Eu faço umas coisas Mas outras não Mas já vi Então assim Estou passando café aqui Daqui a pouco Tem café Valeu Um abraço Para o vídeo Ficar muito comprido Um abraço Para todos E fiquem todos Com Deus Valeu gente Dá uma força aí Para o veinho Aí Dá uma força Para o veinho Vem aí Tchau Tchau Tchau